O volante de direção do veículo pode ser regulado em altura e profundidade, consoante a versão, para o máximo conforto de condução. Instale-se no posto de condução e, em seguida, baixa esta alavanca sob o volante de direção. Regula a posição do volante de direção ao seu gosto e, em seguida, eleva a alavanca para o bloquear na posição escolhida. Sentirá uma ligeira resistência. Empurra a alavanca até ao batente para bloquear corretamente o volante de direção na devida posição.